E aqui gente, é o primeiro vídeo aqui na Feira Livre da Ceiágua, Garanhuns, vamos fazer uma... Descer aqui pela essa rua, aqui é fora da Ceiágua, bastante novo verde na feira, aqui as bancas, já é tarde, é quase 10 horas da manhã, tem um estiadinho agora que tá chovendo, bastante chuva aqui em Garanhuns também, como eu tava gravando, com muita chuva lá, ó a Vau, a loja de Vau aí, Vau Vaca Velha, Vau Vaca Velha, aqui na Ceiágua, o lugar é isso. Ó, gente. Bastante mercadoria aqui, ó. As macaxeiras assim, já de cascada, você é quem diz como é que você cancha. Escolha ali, pese e pague, tá tudo certo. Ó a planta, só plantas aqui, ó. Só as plantinhas, ó. Olha, uma banca de plantas. Ali tem outra. Vamos filmar essa outra aqui, ó. Olha pra aqui, ó. Tem muda de frutas também, ó. Gaterola, laranja, graviola. Bastante isso. Frutas aqui, ó. Aqui ao lado da Ferraza Garanhuns. Você sabe, uma plantazinha, uma muda de pé de fruta, alguma coisa assim, desse tipo. Temos aqui, ó. Ao lado do Galpão da Serraza. Todos os sábados aqui, ó. Bastante milho ali, ó. Vem ver. Você não tem noção do cheiro do milho aqui, gente. Olha, gente. Aqui é a Feira Livre, na Seaga. Hoje em Garanhuns tem duas feiras. Uma aqui, outra lá na Boa Vista. Só que eu só venho pra aqui e não gravo lá na Boa Vista. Só gravo aqui em Garanhuns. Aqui na Seaga. Amanhã é dia da Feira da Cecília Rodrigues. Na quinta tem uma lá na... Tem uma na quinta aí, na... Esqueci o nome do bairro. O Berto da Banana Comprida. Como é o nome? É... Aquela feira da quinta, como é o nome daquele bairro? Oliveira Lima. Oliveira Lima, gente. É na quinta, é lá na Oliveira Lima. Vai Berto da Banana Comprida. Aqui de lado do Galpão da Serraza. Procurou... O preço do banana é só procurar ele. Berto Zezinho. Oliveira Lima. Agora que eu lembrei do bairro lá. É na quinta. Nas quinta-feiras tem uma feira livre lá. Hoje é aqui na Seas. Amanhã é lá na... Cecília Rodrigues. E por aí vai, gente. O que eu tô achando pouca gente hoje aqui. Não sei se é por conta do horário. Mas... Ó... O rapaz da Batata doce ali. Vai Batata! Vai Batata! Vai Batata! Vai Batata! Seguro aí pra mim. Pode ficar gravando aí. Tá gravando. Olha. Eita, beleza. Vai gravar pra Cicinho. Olha que ele tá aleijando, rapaz. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, Cicinho? Pode gravar pra você, Cicinho. Conta aí pra gravar pra ti. Batata doce aí. Batata doce aí. Ele tem macacera. Ele tem macacera não é, hein? Olha. Aqui é dois quilos por cinco. Dois quilos por cinco. Batata doce. Valeu, irmão. Fica com Deus. Deus te abençoe. Obrigado, amigo. Batata doce. Aí, ó. Batata doce, ó. Dois quilos por cinco, ó. Parado. Olha aí, ó. Boizinho aí. Carroceira. Olha, olha, olha. Acupiu de carroceira aqui. Olha aí. Pessoa de carroceira aí tem. Olha aí. Boa dia. Boa dia. Aí pra cima tem mais. O menino da carroça aí, ó. Diretamente da César pra qualquer lugar aqui, ó. No carro, no bairro, na casa. Eles vão pra qualquer lugar. Aqui é... Setor de bolo. Olha a banca do pastel aí. Boa dia. Aqui da César. Essa aqui, ó. Jaca é já... Já no bagzinho ali, ó. Olha os dois. Olha os dois. Olha as maravilhas aqui, ó. Doce quebra-queixo. Doce de jaca de goiaba de amigo único. Quebra-queixo. Quebra-queixo. Mentira. Só as delícias aqui, ó. Caralho de Pernambuco. Boa dia. Boa dia. Doce de jaca de boiaba de mijo. Boa dia. Boa dia. Tem um quarto em qualquer lugar. Eu não quero saber ali, tá? Boa. Boa dia. 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 O que é isso? 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 O que é isso?